O incidente na noite de quarta-feira que resultou no vazamento de óleo no mar de Tramandaí pode causar danos marinhos à região. É o que afirma a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Já a FEPAM alega que os danos são pequenos. Esse é o terceiro vazamento na região em quatro anos. A mancha de óleo foi observada entre as cidades de Imbé e Tramandaí. O vazamento ocorreu na quarta-feira, após o rompimento de um mangote, espécie de mangueira que conecta a monobói ao navio. O que vazou foi o óleo que fica nas válvulas de segurança, acionadas com o incidente. Cerca de 2.500 litros do produto atingiram o mar. Segundo a FEPAM, o derramamento foi pequeno, de baixo impacto ambiental. Retornamos a fazer um sobrevoo no final da tarde, o que mostrou que a mancha já estava bem mais dispersa. Então, com certeza, foi um pequeno acidente de baixo impacto. E que bom que foi isso. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente diz que é impossível descartar o dano ambiental. Vazou cerca de 2.500 litros de óleo e isso, em contato com a água, pode sim provocar algum tipo de dano ambiental. Somente a perícia oficial é que vai dizer o tipo e quanto de dano foi ocorrido. Em 2012, no mesmo local, houve um derramamento de cerca de 1 milhão de litros de óleo no mar. Na ocasião, o produto chegou à costa. Em 2014, um outro acidente provocou a liberação de 4 mil litros. Na avaliação do professor de geossciências, os acidentes vão se repetir, porque não há uma rede de monitoramento oceanográfica. Um plano, ele é simples, ele é viável, existe tecnologia suficiente hoje e de custo relativamente baixo para se implantar uma rede de monitoramento para prevenção desses acidentes. Em nota, a Transpetro, operadora do navio, disse que quando o vazamento aconteceu, a operação foi paralisada preventivamente devido ao mau tempo e que as válvulas de segurança bloquearam as extremidades dos cabos. A empresa afirma que está realizando trabalhos de contenção e remoção do produto e que as causas do acidente estão sendo apuradas.